E aí, nessa videoaula aqui, eu vou ensinar pra vocês como criar uma conta no NoiP, pra vocês usar o Turcojan 4, e que serve pra vocês não perder as vítimas. Esse daqui é meu site, visitem aí depois da videoaula, que é godifilmes.com. Aqui eu tinha feito uma videoaula bem explicadinha de como usar o Turcojan, só que ficou muito grande, aí ficou assim esse YouTube desgraçado. Seu vídeo foi removido por ser muito longo. Então, eu vou estar ensinando vocês a criar a conta no NoiP, e depois eu vou refazer essa videoaula aqui, vai ficar duas videoaulas. E aqui, as videoaulas vai estar aqui em menu, em videoaulas hacker. Então, vocês vão lá e vão dando uma olhadinha no que vocês acham. Pra vocês acharem o NoiP, você vai lá no Google e digita no traço IP. Aí, aqui vai vir no primeiro link, e dá um clique nele. Aí, aqui ó, vocês vêm em Criar Aticond. Aí, vai carregar essa página aqui, aí vocês vão lá em Fistname, você vai lá e vai colocar o nome. Como o meu é de teste, eu vou colocar Godifilmes. E em Lashname é o sobrenome, eu vou colocar só um tracinho aqui. Mas vocês podem colocar qualquer nome, eu vou colocar teste. E aqui, vocês colocam... Deixa eu ver... Other... E aqui, em código postal, vocês colocam, tipo, o CEP daí. Só que eu não vou colocar o meu, né? Então, eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que ter oito dígitos. E aqui, vocês podem estar colocando... É... Deixa eu ver... Game Server. Que... Que eu coloquei no meu, assim deu certo. E-mail, você vai colocar um e-mail seu. Então, esse daqui é um de teste que eu acabei de fazer, só pra fazer essa videoaula mesmo. E eu vou estar deletando ela. Então, Ctrl V aqui. E em password, você cria um... É... É uma senha. Vou colocar uma senha aqui. Aqui é a senha, e aqui você confirma a senha. E aqui, você escol... É... É uma pergunta pessoal. É... Deixa eu ver. Você clica em qualquer um aí. E aqui você coloca... Qualquer coisa. Deixa eu ver. Eu vou colocar teste mesmo. E aqui você coloca a sua data de nascimento. Tipo... É... Outubro, sim, lá. Que é dois de... Dois de aqui, 1990. Vou colocar 92. Que às vezes... Pode só com 18 anos. E alguma coisa eu já... Já mostro ali que tem 18. E aqui no seu vai aparecer outras palavras diferentes. Vocês confirmam ela aqui embaixo, ó. Tipo... Eu acho que tá certo. E aqui vocês tem que marcar essa opção aqui, ó. E clica aqui, ó. E se... Criar de Conde. E ver se não tem alguma coisa errada. Deixa eu carregar. E... Acertei de primeira. Aí aqui tá falando, ó. Que vai mandar um e-mail pra... Vai mandar um e-mail lá pra ativar a conta. Lá no seu e-mail. Aí você vai lá. No hotmail.com. No seu. Tipo, meu foi de teste aqui. E... Vai tá aqui no IP. É... Conte aqui. Activate, ó. Aí você dá um clique aqui. Vou mostrar esse conteúdo. Porque... Eu sei... É... Que é. E aqui, ó. Tô activado o Conde. Aí você dá um clique aqui. Vou clicar... É, vou clicar lá agora assim pra não... Dá um clique. Isso daqui... Apareceu da outra vez. Ah não, mas aqui tá certo, ó. Aconte, confirmar. Que é... Conta confirmada. E depois disso é só você ir... Lá em Home. Deixa eu ver se... Dá pra ir por aqui. É. E aqui você coloca... É a conta. Tipo, aqui o e-mail lá. De teste. E aqui a senha que eu coloquei. Tipo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o resto... Eu não vou falar. Aí, ó. Aqui você vai entrar na sua conta. Pode fechar isso daqui. Que já confirmou por aqui. Tá suave. E aqui você vem aqui em ADD HOST. Aí, ó. Aqui vocês colocam... HOST NAME. Vai ser o nome da conta. Que vocês vão colocar no... No Turcojan. É... O meu Turcojan. Foi excluído por causa do Avax. Filho da puta. Mas eu vou criar uma... Vou criar uma outra aqui. E depois eu desativo ele. E coloco o Turcojan de novo. E ensino vocês a usar. Aí em HOST NAME. Vocês colocam, tipo. Teste. Hacker. E aqui você tem que colocar no IP. Ponto org. E... Vocês só... Só precisam mudar isso mesmo. Esse IP aqui. Não sei do que que é. Só que... Vou deixar ele mesmo também. E vem aqui em Criar HOST. Aí. Quando aparece isso daqui. É porque já existe. Então vou colocar. Hacker. Good. Hacker. Good. Aí. Aí. Criar HOST. Aí ó. Quando vocês criarem. Ele vai ficar aqui. E aqui. Aí pra vocês. Vou colocar. Ó. Recomendo vocês a copiar ele. Pra quando for usar seu Turcojan. Vocês já colocarem. Ele aqui. Aí vocês vêm aqui ó. Download cliente. Aqui do lado. Depois disso. Vem aqui. E escolhe o seu. Só que eu recomendo baixar o Windows. Que eu usei no. Windows 7. Deu certo. E depois clica aqui. Download. Esse negócio aqui. Coloca download. E salve em algum lugar. Lá do seu computador. Vou salvar no desktop. E aqui vocês pode fechar. Deixa eu atualizar aqui. Queria também tá pedindo pra vocês seguirem aí o blog. Quer dizer o site. Tanto faz. É a mesma coisa. Tá sempre olhando aí as novidades. Que tem sempre. Videoaulas hacker. Videoaulas PC. Videoaulas PC. Tem umas videoaulas que deixa. É. Ensina você a deixar seu computador assim. Então vamos lá. Depois de ter baixado ele. Vocês vão instalar. Citar dois cliques. Executar. Marque essa opção. Que é pra aceitar os termos. Então next. Next. E install. Dá um close. E vocês vem aqui em. Programa. Deixa eu ver. Vai lá no IP. Abre ele. E aqui vocês vão ter que entrar na conta. Que eu coloquei. Tipo essa de teste. E aqui coloco um e-mail. E aqui coloco assim. Um. Dois. Três. Quatro. Restos vocês não vão saber. Isso assim vai de meu PC. Aí ó. Quando vocês logar pela primeira vez. Vai pedir. Vai abrir isso daqui. Aí vocês tem que marcar. Qual que vocês vai usar. Por exemplo. Eu vou usar esse. E dá um save. E aqui. Tem que ficar. Um host. ADD. Se quando você passa 7 em cima. Aparece aqui ó. E. E. Reflex. Aí vocês podem fechar. E ele tem que ficar aqui embaixo. No IP. Com aquele IP que ficou lá. Só que. Esse IP aqui. Não é do computador. E. É isso daí pessoal. Espa. Eu vou estar ensinando pra vocês. Como. Abrir a porta do seu modem. E. É isso aí. Pra vocês usar. Valeu. Não deixa de visitar o site. O link vai estar na descrição. Fui.